Música Tem carro novo chegando nas concessionárias da Chevrolet Roda aí o atrás do volante para a gente saber qual é a novidade Música A Chevrolet está lançando o novo Onix O modelo teve a frente e a traseira repaginadas Nos moldes da nova identidade visual da marca Apresentada no Chevrolet Cobalt que nós já mostramos aqui no programa Quem apresenta o novo Onix são os próprios diretores da GM Veja só Música Basta observar o novo Onix para perceber o quanto o design dele mudou Música O capô ficou mais inclinado, os faróis e a grade estão mais alongadas Como os modelos globais da marca Chevrolet Um filete de LED no farol dá aquele charme ao conjunto Música Ele é nota em eficiência energética pelo Inmetro e ganhou o selo verde do Compete Isso certifica que o novo Onix é agora um dos modelos mais econômicos do mercado Música O novo Onix ele ganha ainda pneus verdes com menor resistência à rolagem Freios e rolamentos de baixo atrito e transmissão de seis marchas Música Um trabalho muito forte também foi feito no interior do Onix Os bancos ficaram mais anatômicos e ganharam revestimento premium Com tecido de alto relevo similar aos modelos de luxo da marca O encosto de braço e puxadores estão mais ergonômicos e integrados ao desenho do painel Um dos grandes destaques é o Multimídia MyLink de nova geração Ele permite, por exemplo, projetar os diversos aplicativos do seu smartphone no touchscreen do carro Dá para saber, por exemplo, a condição de trânsito em tempo real e optar por uma rota menos congestionada O novo Onix também oferece OnStar, um serviço exclusivo da marca Chevrolet Conectando a assistência OnStar Através do OnStar o usuário comanda diversas funções do carro por meio de um aplicativo Pelo aplicativo é possível saber até a pressão dos pneus Um pneu bem calibrado traz conforto, segurança e economia Deixou o carro no estacionamento e esqueceu de travar as portas? Fecha pelo celular Para quem você quer escrever? Para oferecer mais conforto a bordo, o novo Onix inova ao trazer a direção elétrica de série em todas as versões A suspensão foi recalibrada para filtrar melhor as imperfeições do piso e trazer mais estabilidade em altas velocidades Outra novidade é o para-choque, com linhas que reforçam a robustez do carro As mudanças também seguem na traseira do veículo Da lanterna para baixo, tudo é novo O novo Onix ganhou ainda o sensor de estacionamento Um acessório muito valorizado pelo consumidor Outra função muito legal do carro é que ele lê as mensagens de WhatsApp para o motorista Foram desenvolvidas também novas rodas Elas são de 15 polegadas com superfícies de nada O Onix também estreia na linha aventureira A versão Active tem suspensão mais alta e apliques de plástico preto fosco nos painéis Além de novas rodas Por dentro, há apliques com cores no painel e nos bancos O pacote de equipamentos é semelhante ao da versão LTZ com motor 1.4 A versão Active deve custar R$ 57 mil Já a versão LTZ, topo de linha, deve partir dos R$ 54 mil Pives, é contigo!